Demorou o Mr. Nenê, traíra, mal, capoeira, negão, agora é a hora, hein! Já ficou pichado, todo mundo não sassou, Santo Santa Paula é só guerreiro, monte de moleque doido, os gandai é diferente, mais moderno que você, nós passamos chute, martelo pra união do lado verde. Já ficou pichado, todo mundo não sassou, Santo Paula é só guerreiro, monte de moleque doido, os gandai é diferente, mais moderno que você, nós passamos chute, martelo pra união do lado verde. Tchau, tchau, tchau!